Olha, estamos aqui com o Manel. Diz-me uma coisa, Manel. Vi um post no Facebook que dizia que tu ias estar em Braga a falar sobre vender carros na internet, vender carros usados na internet. O que é que se passa? É. Fomos convidados pela Adminio Binário, que é uma empresa de Braga, que vai organizar uma série de formações automóveis a nível nacional em todas as capitais de distrito e começamos já no próximo dia 30 em Braga. O tema é quem disse que era fácil vender carros usados na internet. A partir daí vamos desenvolver a formação para comerciantes independentes, para pessoas que operam no mercado usados. Vamos falar de vendas de arte da comunicação dos dois sentidos, como criar um anúncio atrativo, como transformar leads em deal, oportunidades em negócio. Estou muito entusiasmado com esta ação, Ricardo. É preciso dizer que o Manel, que é especialista em retalho automóvel no World Shopper, tem uma enorme experiência de veículos usados. Bem, ele tem uma enorme experiência de retalho automóvel, mas ele ainda mantém uma ligação muito forte aos carros usados. Portanto, quando vai fazer estas sessões de formação, tem a vantagem de ser uma pessoa do terreno. Certo, Manel? É. No fundo, eu comecei a vender carros em 1985, ainda gosto de vender carros, mantenho essa ligação muito próxima e vou transmitir também um bocado da minha experiência profissional ao longo destes 30 anos. Esta ligação ao terreno é fantástica e nestas ações de formação isso nota-se perfeitamente. Olha, Manel, boa sorte para Braga e que seja um sucesso. Obrigado. Até Braga.